A Karina, esperando pra gente comer na beira da cozinha. É isso aí, meus amigos. É isso que vai fazer, nós vamos esperar agora. Vai esperando. É a minha vez agora de meter a mão na massa, ó. Falar mesmo. Com a mão na massa. Olha aqui. Vou fazer, vou fazer, vou tentar fazer. Eu fazia, quando a minha filha era pequena, eu fazia biscoito de polvilho, tá? Mas a gente comprou um polvilho do azedo, ele comprou. E eu olhei ali na internet e vi a receita de uma menina ali, a receita dali, né, bem? E eu vou tentar fazer, fazer igual. Portanto, não é minha receita, tá? Eu vou tentar fazer. Biscoito. As assadeiras já estão aqui, porque diz que rende bastante. O polvilho já tá aqui, já escaldei com leite, com leite, óleo e água, tá? E sale. E sale, igualzinho a menina falou, tá? Portanto, tô falando que essa receita aqui não é minha, não é minha. Eu tô fazendo a receita que a menina tá lá na internet, né, morrendo? Não, mas ela não tá aqui pra fazer receita, não. É, mas, é... Não, mas eu tô só falando... Mas o foco é outro. Falando pros amigos que... Mas o foco é fazer receita dos outros. É, fazer receita dos outros, que nós não tem, né? Na hora que nós começar a fazer receita aí, daí deve dar dinheiro, né? É, então fica a dica aí, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Daqui a pouquinho tá quente. Tô esperando esfriar. E vocês verem ali que é com a mão mesmo, tá? Não tem negócio de frescura, não. Não é pra vender. Não é pra vender. E se for pra vender também, se for com a mão limpa também, né? O importante é, sei lá, esse negócio de fazer as coisas com luva agora é um trem mais moderno, que a gente não entende muito. Né, Marreto? É, não tem esse costume, né? Não tem esse costume, né? Não. Mas tá ali o Marreto só na expectativa. Só pra ver como é que vai ficar. Só pra ver. Eu quero ver o resultado, só. Tá? Bora, bora. Será que vai ficar bom? Ah, porque se depender do forno vai. Agora vamos ver se depender de mim, né? Vamos ver. Não sou muito assim de seguir receita, não. Mas o Marrento tá ali pra me dar umas coordenadas. Né, Marrento? Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. O biscoito sendo tirado. O de cima ainda não está bom, mas cresceu, viu? Em relação do que coloquei. É, vou deixar baixar mais o fogo. Tem que fazer no fogo baixinho. Tem que fazer no fogo baixinho, né, Marrento? Baixinho. Olha aí. Olha. Deixa eu ver o... Olha! Queimou a mão, né? Olha! Gente, essa massa dá pra fazer pão de queijo, tá? Dá pra fazer. Tá. Tá? Olha, meus amigos. Nada mal. Nada... Male. Bora lá. Olha aí. Tá? Com o cafezinho. Com o cafezinho. Ficou... Ficou cheirando por vir. Ficou bom, Marrento? Ficou cheirando por vir. Essa é a receita. Aí. Pode ter que deixar mais molinho um pouco, fazer mais fininho. Fazer mais fininho, né? Pra chegar no... Pra render mais, né? É. Aí, gente. Tá aí. Ele cresce muito. Cresce bastante. Gostei da receita. Gostei da facilidade. E aqui na luta ainda com o forno. O forno é muito quente. Tem que aprender ainda a lidar com esse forno. Mas nós vamos aprender. Devagarzinho nós vamos aprender. Mas ficou uma delícia. Aprovado, Marrento? Com o cafezinho? Bom demais. Bom demais, né? Aí. Tá aqui. Bora, bora. Tchau. 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 Tchau.